Música Meu caminho a cada manhã Na rua todos os amigos estão Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não entende Se não me vê, não entende Não vou por isso a ver onde estou Se o meu jeito de subir Se o meu corpo virar-se só E me ente virar-se só Mas só chove, chove Chove, chove Música Chove, chove Meu caminho a cada manhã Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Meu destino não é de ninguém Não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não entende Se você não entende, não entende Se não me vê, não entende Se você não entende, não entende Se você não entende, não entende Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Meu corpo virar e é só Minha mente virar e é só Mas só chove, chove Shopee, Shopee